Olá pessoal do canal Júnior Félix, a você que saiu nesse sete de setembro, feriado nacional, nós estamos aqui na cidade da Lagoa dos Gatos, onde a banda está sendo, na verdade, apresentada aqui em nosso município, a banda aqui da Lagoa dos Gatos, com o regente do nosso amigo Titão. Portanto, a você que está inscrito aí no canal Júnior Félix, está aí, sete de setembro, feriado nacional, e na Lagoa dos Gatos, não só na Lagoa dos Gatos, mas o Brasil está em festa, comemorando aí a pátria amada. Bom, então para você sair junto com a gente, o canal Júnior Félix levanta até você, as coisas boas que tem a nossa Lagoa dos Gatos, as coisas boas que tem o nosso Brasil para você. Então, sete de setembro, feriado nacional, e a banda do princípio da Lagoa dos Gatos, se apresentando nas principais ruas aqui do nosso município, a Lagoa dos Gatos. E na próxima segunda-feira, dia 11, também está, comemorando mais um ano de emancipação política. Para você que ainda não é inscrito no canal Júnior Félix, se inscreva, porque com certeza muita coisa de Lagoa dos Gatos vai tentar apresentar. Estamos aqui, na rua São Sebastião, em frente ao Colégio Estadual, professor Manoel de Mundo, aqui na Lagoa dos Gatos. Neste momento, a banda passando e se apresentando aqui nas principais ruas do município de Lagoa dos Gatos. Então, se você ainda não é inscrito no canal Júnior Félix, se inscreva, deixe seu like e curta. Muita coisa boa que Lagoa dos Gatos tem para você. Um bom feriado de sete de setembro para todos, e fiquem todos na Santa Paz do Senhor. Muita coisa boa que Lagoa dos Gatos tem para você. Muita coisa boa que Lagoa dos Gatos tem para você. Muita coisa boa queiences para você. Muita coisa boa que valued em ti. Muita coisa boa que tive a sua vida. Muita coisa boa que você tem para você. Muita coisa boa queво a milha O que é isso?